Hoje é novo dia, tendo um novo tempo Que começou nestes novos dias As alegrias serão de todos É só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje A festa nossa é de quem quiser E quem vier Serão de todos É só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser e quem iria Quem iria Hoje é novo dia, tendo um novo tempo Que começou nestes novos dias As alegrias serão de todos É só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje A festa nossa é de quem quiser E quem vier Serão de todos É só querer todos os nossos sonhos Serão verdade, o futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser e quem vier Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser e quem vier Quem iria Quem iria Eu quero ser, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua